O vídeo de hoje é um pouco diferente, porque eu vou mostrar pra vocês como é jogar o Wild Rift com o Poco X3 Pro, um celular que eu ganhei recentemente, trazendo um pouco da minha experiência inicial com ele no jogo, que é bem diferente do celular que eu tinha antes. Então, let's bora! E esse celular foi um presente de Natal que eu ganhei, tá? Então, pra quem não sabe, antes eu jogava em um Asus Zenfone Max Pro, que é um celular de entrada, celular que na época eu paguei mil reais, um preço meio que de um celular básico hoje em dia, e ele já tava bem desgastado, né? Se você ver, eu acho que dá pra ver aqui pela câmera mesmo, ele tá com durex nas bordas, porque a tela já tinha descolado, né? Então, às vezes, quando eu descia a tela assim pra baixo, ela começava a cair na minha mão. E aí eu tive que colar ela com durex, né? Passei durex em volta dele todo. É o celular que eu jogava o Wide Rift desde o comecinho, é o mesmo celular que eu fazia as lives. Então, ele já tava aí, coitado, né? Pedindo arrego, tava bem aposentado. Eu rodava o jogo a 60 FPS com ele fora de live, só que em live era bizarro, porque ele ficava em 60 e aí no meio da Teamfight ele caia pra 30, caia pra 20. E pra quem entende um pouquinho desse lance de FPS, sabe que esse drop gigantesco impacta muito na sua gameplay, né? Quando você tem 30 de FPS e você fica cravado nisso e cai pra 25, pra 20, a sensação de lag é muito menor do que uma pessoa que tem 60 e dropa pra 20 do nada, né? Então, eu confesso que nas lives ali tinha horas que dava uma pegada forte, mas não posso reclamar, né? Foi o celular que deu e que me ajudou por muito tempo aí. Fazer live utilizando os programas do celular também deixa ele mais pesado. Então, é isso. Eu jogava com os gráficos no baixo, uma coisinha ou outra eu conseguia colocar médio, mas é o máximo que eu conseguia chegar e foi o que deu, né? Só vou te lembrar que eu tô fazendo sorteio de Natal, inclusive dia 23 hoje tá rolando um sorteio de um passe de batalha e uma skin. O sorteio da skin continua no dia 24. Então você pode aproveitar, vai ter outros sorteios ainda nessa semana, semana que vem tem mais dois também. Cola nas lives, eu faço lá na Trovo. O link tá na descrição, tô no perfil, tá fixado no primeiro comentário e quem sabe você não ganha alguma coisinha também, fechou? E vou mostrar dentro do jogo, né? Dentro do art, que eu acho que é o que vocês querem ver. Só um detalhe, esse daqui é o Poco X3 versão global. Tem duas versões, a indiana e a global. A global tem o processador do Snapdragon, a indiana não. Acho que é um Snapdragon 870, se eu não me engano, que é mais recomendado pra jogos, né? Então tem essa diferença, caso você vai atrás e tudo mais, é bom pesquisar isso direitinho também. E lembrando também que eu tô fazendo através de um programa, né? Tô transmitindo a tela pra vocês através do TrovoCast, que é um programa da Trovo. Então a qualidade que vocês estão vendo aí não é a qualidade que eu tô vendo aqui, né? Lógico, assim, pode estar bonito na tela de vocês e tudo mais, mas eu presencialmente tô vendo algo muito melhor. Não vou negar, porque não teria como mostrar pela câmera também. Mas quando ele passa por esses programas de transmissão, naturalmente a qualidade diminui. Então saiba disso que o que você tá vendo aí não é exatamente a qualidade que eu tô vendo aqui, que tá muito melhor do que da transmissão, é claro, tá? Vou mostrar pra vocês algumas coisas da parte gráfica. Eu acho que vale a pena esse destaque antes, como que eu tô jogando e fazendo live, tá? Tô jogando a 60 fps, qualidade dos gráficos eu deixei no alto. Eu testei o super alto, mas não vi necessidade. Eu senti que mudou pouca coisa da alta e você acaba esquentando um pouco mais o celular de graça, não vejo tanta necessidade. E acho que se você não for fazer live ou algo do tipo, dá pra jogar no super alto tranquilo. Mas fazer no live talvez seja um pouco desnecessário, né? Fica, usa a mais no celular do que deveria. Tô jogando com os efeitos no alto, pós-processamento ligado, animações ligadas, tudo ligado e tudo no alto, tá? No meu celular antigo, isso daqui era tudo no baixo e uma coisinha ou outra que tava no médio, olha lá. Mas agora a gente tá conseguindo jogar desse jeito e as configurações eu acho que não tem nem por que mostrar muito, que não vai fazer tanta diferença aqui. Uma coisa interessante que vale a pena destacar no celular é, esse celular ele tem a taxa de atualização de 120 Hz da tela, tá? Então tanto que nas configurações eu consigo mexer, alterar de 60 para 120, isso já é algo sensacional. O problema é que pro iDrift ele não libera esse tipo de configuração de forma automática pra ir pra esse modelo do celular. Você vê que eu não tenho opção de 90 nem 120, mesmo a minha tela estando a 120. Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui, nas configurações você vê, ó, a taxa de atualização tem a de 60 Hz e a de 120, eu tô usando atualmente a de 120, tá? Então dentro do celular você consegue isso e se você for jogar outros jogos, principalmente FPS, alguma coisa do tipo, pode ser que te ajude mais ainda, desde que você consiga colocar essa configuração dentro do jogo também. No caso do IOD, eu cheguei até a pesquisar, pra você ter esse 120 habilitado nesse meu celular, eu teria que baixar algumas coisas, fazer algumas configurações, tem alguns sites aí, alguns canais no YouTube que ensinam a fazer isso, mas eu confesso que às vezes eu sou meio receoso pra fazer esse tipo de coisa, porque eu uso o celular pra outras funções também, né? Pra gravar vídeo, pra acessar as mídias sociais, hoje em dia tem algumas coisas relacionadas a NFT, então eu tenho algum receio muitas vezes de baixar, de instalar programas, que, não sei ali, tem tanta necessidade, né? Porque a 60 Hz, você consegue extrair o máximo do jogo, eu não acho que eu precise chegar a 120. Se tivesse habilitado aqui, eu usaria, mas se eu tiver que fazer muito esforço e correr algum risco com isso, eu prefiro deixar só a 60, pra mim não tá fazendo diferença nenhuma, tá? Eu vou abrir uma partida aqui no modo treino, só pra vocês olharem assim a performance dele, os gráficos, como é que ele se sai, né? Quanto que ele fica de FPS. Isso aqui eu acho que é uma coisa que dá pra destacar. Quando eu tô jogando off-live, ele crava em 60 de FPS o tempo todo, então, em nenhum momento você percebe caindo nem pra 57, 59, ele fica em 60 até no meio da teamfight. A performance dele é muito boa pra isso. Quando eu tô fazendo live, ele pode perder ali uns 3, uns 5 de FPS, tá? Então, dependendo da luta, dependendo do quanto de coisa tem na tela, pode acabar acontecendo de eu ficar com 57, 55 FPS, mas, sinceramente, é o tipo de perda que você não percebe diferença nenhuma. Então, se você joga wide-riff team live ou fora de live, a qualidade é a mesma, você não vai perceber diferença não. Pode ficar tranquilo. O movimento dele é bem liso, a tela também do celular é grande. Acho que aqui fica um pouco mais de você olhar as qualidades, os efeitos, as animações. É como eu disse, por mais que você não esteja vendo 100%, que nem eu tô vendo aqui, numa qualidade melhor, mas, com certeza, ele ainda assim tá muito bom. Ele ainda assim é algo bem diferente do que eu tinha antes. De verdade, eu nem tô acostumado a jogar wild com tanto detalhezinho e efeito nas skills que eu nem sabia que tinha. Essa é real. Eu voltei até na base aqui pra mostrar pra vocês que ele tem dentro do próprio jogo. Eu acabei abrindo um pouco mais aqui. Ele tem o modo Game Turbo, né? Que você consegue fazer várias configurações aqui, tá? E aí, assim, como eu falei, isso aqui não é um review pra eu ensinar, mas você vê que você tem várias opções até pra melhorar a performance do jogo, colocar em otimizar desempenho. Você tem configurações adicionais de gráfico aqui, ó. Vou até mostrar o wide-riffed. Como, por exemplo, visuais aprimorados. Então, eu acho que vocês conseguem ver na tela aí, mesmo que não esteja muito grande, mas você pode colocar até em forte. Você pode colocar em extremo. E olha a qualidade das partículas, né? O quanto você consegue ver melhor. Eu não vi necessidade disso pro wide. Eu acho que ficou muito exagerado. A saturação também ficou muito alta. Talvez pra um FPS fique mais bonito. Tá? Então, eu deixo aqui em moderado, que já é legal. A original já é bonito, mas o moderado dá um tchan, né? Dá um a mais aqui no game. Então, tem várias configurações, inclusive configurações de tela, né? A área de resistência tóxica e tudo mais. Tem várias coisinhas que você consegue fazer no celular. É bem bacana. E eu acho que algumas considerações aí que vale a pena também fazer. Primeiro, sobre aquecimento. O celular, ele aquece um pouco sim, eu não vou negar. Mas é muito pouco, tá? Principalmente se você estiver jogando... Sem deixar ele numa superfície parado por muito tempo. Se você não estiver fazendo live, você nem vai sentir ele aquecer. Tá? É muito pouco mesmo. Como eu falei, fazendo live ali com o programa aberto. Se eu deixo ele na mesa aqui por um tempo, quando eu pego de novo, eu sinto ele um pouquinho quente. Mas não é nada que me incomode, tá? Não é nada que incomode muito. E quando eu começo a jogar assim, ó, com ele aberto, né? Com a parte de trás aqui ventilando certinho, ele praticamente não esquenta, tá? Você não sente nada de muito diferente. Já no lance da bateria. Aí eu acho que pegou mais um pouquinho... Pega mais do que as outras características. Porque se você joga fora do USB, se você joga fora do carregador, né? A maioria das vezes você vai jogar assim. Eu acabo jogando mais no USB porque eu tô fazendo live, né? Então eu uso o cabo pra poder transmitir a tela. Mas se você joga assim, eu acho que você não aguentaria muitas horas com ele jogando no iDrift, não. Principalmente com a qualidade alta, com o brilho da tela lá em cima. Eu imagino que duas horas aí seja o máximo ou algo em torno disso que você conseguiria jogar sem precisar carregar. Então a bateria não foi o ponto mais forte. Eu sei que isso daqui às vezes vai de celular pra celular também. Vai das configurações que você coloca. Eu configurei um pouquinho o celular sim. Mas não cheguei a otimizar ele 100% pra extrair o máximo de bateria. É como eu falei, tem algumas coisas que eu tenho que preservar por conta das lives e tudo mais. Então não dá pra... Às vezes eu deixar ele 100% otimizado pra durar mais tempo. Mas eu acho que se você fizer tudo certinho, talvez duas, três horinhas fora do carregador você consiga. O que eu acho que não é tanto assim. Mas pra muitos celulares é bem considerável, né? Duas, três horinhas aí fora é bem legal. E no carregador você consegue aí ficar muito tempo jogando sem sofrimento nenhum, tá? E resumindo a minha experiência com o celular, se valeu a pena ou não. Bom, como eu falei, foi um presente. Então já começa por aí, né? Presente você só agradece. E melhorou muito comparado ao Asus que eu tinha antes, né? O Zenfone. Isso daqui eu não falei no início, mas não é um vídeo patrocinado ou algo do tipo, né? Eu não ganhei esse presente da Xiaomi ou algo assim. Gostaria de ser ganho. Então não é um vídeo patrocinado. Mas eu acho que pro custo-benefício dele, né? Pelo valor, assim, se você estiver pensando em comprar ou alguma coisa assim. Pagando dois mil reais pra jogar Wild Rift é bem interessante. Porque ele não tá no valor do Rodefone da vida. Ele não tá no valor de alguns celulares mais tops aí que você vai pagar quatro mil. Até o Samsung UFE, né? Que também tá custando em três mil e pouco com o processador da Snapdragon. Você não vai pagar um valor tão alto nele. Ele é um celular intermediário, né? Ele não é nem o celular de entrada, mas também não é um celular mais top. Agora, pra jogar Wild Rift com os gráficos no máximo, com o máximo de performance. Com certeza você consegue jogar bem de boa. E isso faz diferença na gameplay, querendo ou não, né? Não é que isso daqui vai fazer você subir de erro ou algo do tipo. Mas é muito melhor você numa teamfight estar liso. Conseguir jogar as skills do jeito que precisa ser jogado. Sem travar, sem ver sua tela meio PowerPoint. Que nem muitas vezes eu via antes. É muito melhor ter essa opção, né? Então se você tem condições, vale a pena. É um celular que eu gostei, que eu tô gostando da experiência. Por enquanto eu não tenho muito o que reclamar. Lembrando que eu tô com ele há mais ou menos uma semana. Então, se você tá procurando algo intermediário pro Wild Rift, pelo menos na minha experiência particular, é um celular que eu tô gostando bastante. Fechou? Então é isso. Eu falei que seria um vídeo um pouco diferente. Já agradeço você pela presença. Pedindo seu likezão se você gostou do vídeo. Deslike se você não gostou. Se inscreve no canal, que é importante também. Muito obrigado. E eu espero que a gente se veja em um próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma